Fala líder, seja bem-vindo a mais uma sacada de liderança comigo, Júnior Souza, que sou um dos fundadores da Acordar Desenvolvimento Humano e também o criador do método Líder 360. E hoje eu tô aqui pra compartilhar com você por que será que muitos líderes têm dificuldade de fazer negociação de forma vertical ascendente. É, traduzindo, que merda que eu tenho dificuldade de negociar com os meus chefes, meus gerentes, gestores, enfim. Existe uma questão cultural, nós somos brasileiros, o brasileiro, o Brasil foi, na realidade, descoberto e foi colonizado. Então tem essa cultura meio enraigada de estar preso a alguma coisa, ser subserviente a outras coisas, ser mandado, enfim. Pode ser por aí também. Pode ser também porque se a gente pensar o seguinte, como é que é a cultura do americano? O americano teve uma guerra interna, inclusive. Eles guerrearam entre eles. Como é que cresceu o Império Romano? Em cima de guerra, de luta, de batalhas, enfim. Júnior, você tá querendo que a gente brigue, lute? Não. É só um parecer do que a história mostra pra gente, de como é que os outros povos fizeram. Isso é só uma ideia, uma possibilidade. E a gente partir do princípio do seguinte, que essas nacionalidades, elas têm uma característica questionadora. Então pode ser que comece aí alguma coisa. Também tem algum aspecto relacionado a, será, é uma questão de mindset. Será que eu tô pronto o suficiente para negociar com o meu chefe? E aí eu quero trazer uma sacada do que aconteceu ontem aqui no meu escritório. Eu tô atendendo um executivo de uma multinacional. Nós chegamos à conclusão do seguinte. Eu preciso sentar na cadeira do meu chefe. Eu preciso saber exatamente do que ele pensa, do que ele quer. Quais são as metas. Faltado em que que ele estabeleceu metas pra mim. Mas pra isso, eu preciso usar de uma percepção de realidade. Eu preciso me colocar um pouco no lugar dele. Eu preciso sentar na cadeira do meu chefe. Eu não lembro se eu tava ouvindo no GVCast ou se eu ouvi com o Érico Rocha. Não lembro exatamente. Eu uso há muito tempo. Eu sentei muitas vezes na cadeira do meu colaborador. Das vezes que eu liderei a minha equipe. Das vezes que eu liderei dentro da empresa que eu tinha de material de construção. Das vezes que aqui dentro da própria acordar agora. Quando eu tô dentro de uma outra empresa dando treinamento. Eu sou o líder da situação. Então eu preciso sentar um pouco na cadeira da pessoa. E descobrir exatamente o que ele pensa. Me colocar no lugar do outro. Mas não só ficar lá no lugar do outro. Eu preciso voltar aqui pra poder tomar as decisões. Pra poder ser efetivo e eficaz. Pra eu saber exatamente o que eu vou fazer daí pra frente. Essa é uma sacada. Você precisa sentar um pouco na cadeira do presidente da empresa. Você consegue enxergar as possibilidades. Se você fizer isso vai ter um resultado muito importante. Segunda dica pra negociações de forma vertical ascendente. Sem melindres. Sem dedos. As pessoas vão pisando em ovos. Até porque hierarquicamente esse cara tá numa posição acima de você. Se a gente falar de organograma. A gente tá falando de um cara que ele tá posicionado acima de você. Se a gente conhece hoje o mercado capitalista. As empresas, as indústrias. Elas, essas pessoas fizeram algo a mais. Elas fizeram algo diferente. Elas entregaram algo a mais pra elas poderem ser promovidas. Tudo bem? Então a primeira coisa, né? Nessa dica, nessa segunda sacada. Você tem que entender assim, ó. Não vai pisando em ovos, cara. Você vai exatamente com o conteúdo que você tem que entregar. Mas faz uma entrega real. Empresas. Outra coisa importante. Empresas vivem de lucros. E isso tem que ficar muito claro. Júnior, mas é só pelo dinheiro? Ela vive de lucro. Agora, você pode entrar com argumentos, mas você tem que entrar com argumentos que tenha base. Você precisa de números, de resultados pra poder conversar com essa pessoa. Dentro dessa negociação, quando você vai sem milindres, sem dedo. Você também precisa entender o seguinte. Esse cara quer uma solução minha. Ele prefere muito mais dizer pra mim assim, ó. Calma, segura. Do que ter que ficar me empurrando. Então, entrega mais. Questione e entregue a mais. Se você sentar na cadeira dele, você vai entender exatamente isso que eu tô falando. Por último, eu quero trazer pra você o seguinte. Eu já falei, então, que ele tem que ser... Literalmente, não vai pisando em ovo. Vai com confiança, com certeza. Se prepara pra essa reunião que você vai fazer com ele. Segunda coisa. Caraca. Segunda coisa. Você é o solucionador de problemas, cara. Vai com soluções. Vai com números, com resultados, entendeu? Com possibilidade. Eu tenho certeza que, nessa segunda coisa, eu tenho certeza que todo gestor prefere dizer pro cara assim, calma, vamos estudar isso aqui, vamos fazer assim. Ele prefere ele poder editar a velocidade do que ele ter que ficar empurrando a pessoa o tempo inteiro. E terceira coisa super importante agora, não subestimar a sua inteligência. Entenda que você é inteligente. que você é capaz, se você hoje é líder, se você está conduzindo outras pessoas, é porque você tem uma entrega real. Não subestime jamais a sua própria inteligência. Entenda que você faz diferente. Quando você estiver na frente do seu líder, além disso tudo que eu já falei, mostre o quão inteligente você é. Mostre pra outra pessoa o quão que ela pode confiar em você. Espero que você tenha gostado da sacada de hoje. Amanhã eu volto com um vídeo novo, com uma sacada nova pra você que é líder e tem o desejo e tem a necessidade, a fome de crescer na vida. Até amanhã.